Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Na boca das crianças e dos que mamam, Tu suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazer escalar o inimigo, e vingativo. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fases com que eles tenham domínio sobre as obras das Suas mãos. tudo puseste debaixo de Seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem morará no Teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o Seu coração. Aquele que não difama com a Sua língua, nem faz mal ao Seu próximo, nem aceita nenhuma afronta quanto ao Seu próximo. Aquele a cujos olhos o réperdo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o Seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Eu Te amarei do coração, ó Senhor fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao nome do Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o Seu templo ouviu a minha voz. Aos Seus ouvidos chegou o meu clamor perante a Sua face. Então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao esplendor da Sua presença as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor provejou no céu e o Altíssimo levantou a Sua voz. E havia saraiva e brasas de fogo. despediu as Suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela Tua repreensão, Senhor, ao soprar das Tuas narinas. enviou-o desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois era mais poderoso do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente e, meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomado. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio do esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faça os meus pés como os da serva e põe-me nas minhas alturas. Abestra as minhas mãos para o combate de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Amargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Desce-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Lamaram, mas não houve que os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os milsei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livrasse-me das contendas dos povos e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Então, ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. o Senhor vive e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos sim tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol e é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles e nada se furta ao seu calor. o seu calor. Obrigado.